Nona Copa Futsal Retirolandense. Oferecimento Prefeitura Municipal de Retirolândia. Governo de um novo caminho. A equipe da gente entrou um pouco desligada. Entramos pensando que o jogo ia ser fácil, o jogo estava ganhando. Mas é isso aí, eu acho que tem que parabenizar a equipe da deboa. Fez uma excelente partida. O time da gente estava com a lei corretos também. Mas não é desculpa a gente tomar uma goleada dessa, mas o futebol é assim mesmo. A gente, graças a Deus, está classificado. Vamos continuar treinando aí que dia 14, se eu não me engano, vai ter semifinal aí. E quem vir pode ter certeza que o jogo vai ser duro. Essa tal de mala preta, pintou nos vestiários, nos rodados? Não, não, não. A equipe da gente é uma equipe totalmente... que não tem profissional para fazer essas coisas não. Aconteceu a derrota, como aconteceu em qualquer jogo. E essa história que rolou, mala preta, ingressos do Baião? Não, essa história não confere não, porque não rolou nada disso não. A equipe da gente é uma equipe muito focada. O jogo mesmo, mas infelizmente não deu. Ainda pode abaixar a cabeça e aumentar a cabeça. O bolacha você não recebeu nem o ingresso? Já está na minha mão não. E para receber alguma coisa, para abrir perna aqui dentro de quadro, dentro de campo, em qualquer lugar, para prejudicar a minha equipe, eu mesmo não faço isso. Melhor equipe da competição, perder para pior equipe? Não, não é pior. Sempre quando a gente entra em quadro, a gente entra respeitando qualquer adversário. Seja Panela, garoto de fibra, de boia, laginha. Qualquer um que a gente vai jogar contra, a gente sempre respeita. Mas hoje a equipe veio muito desfalcada. Veio ser a nossa principal arma do time, que é o nosso goleiro. Mas na semifinal a gente está firme e forte com o elenco completo. Uma partida onde até o presidente jogou, né? Foi, fui dar um com dois ali, com os meninos ali, mas tá bom. Deixar na semifinal para eles aí, que sabem mais do que eu. E essa onda aí de mala preta, ingresso do baião de dois, rolou? Não, não, não. Meu time não rola isso não. Meu time não rola isso não. Como explicar, melhor equipe da competição, perder para a equipe que está na pior colocação? É, infelizmente a gente fez um mau jogo, mas não foi o que o povo está dizendo aí, que a gente recebeu mala preta. É coisa do futebol, tem dia que a gente chuta de longe a bola entra, tem dia que a bola não entrou. Tem que parabenizar a equipe dos caras, que não podia perder, vieram e fizeram o resultado. Nada de ingressos, nada de mala preta? Não, não. A gente também classificado, a gente não ia se expor, tomar um cartão besta e ficar fora da semifinal. Vamos me dar flecha aqui, sim, o que explicar é essa derrota aí? Não, não há explicação não, é mérito para a equipe dele. A gente mostrou um bom futebol, não viemos hoje em quadra, não jogou, os caras jogaram, vieram com o carro, a gente tem um objetivo que é vencer e em seguida, tudo ou nada contra o time do Juliano, é parabenizar a equipe dele e torcer aí, o melhor que vença aí. Nada de ingressos do baião, nada de mala preta? Não, não, até porque eu sou evangélico, não curto festa, não.